Bom dia! Estamos ao vivo de Belo Horizonte para todo o Brasil e além Brasil. Sejam muito bem-vindos ao programa Manhã Viva, nesta terça-feira, 11 de outubro. Amanhã, dia das crianças, dia também de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil. Está aqui já a imagem dela, né? A gente tem a imagem de Nossa Senhora aqui no estúdio, no cenário do Manhã Viva, mas hoje, especialmente, a gente trocou, né? Substituiu Nossa Senhora com outra roupa, porque é a mesma Nossa Senhora, mas ela aqui representada como Nossa Senhora Aparecida, Nossa Padroeira, Nossa Padroeira do Brasil, que nós celebramos amanhã. Amanhã, por ser esse dia tão especial, feriado, né? Aqui no nosso país, dia da Nossa Padroeira, de Nossa Senhora Aparecida, nós não teremos o Manhã Viva ao vivo, como todos os dias. Será transmitida uma missa nesse horário, então, o Manhã Viva vai estar disponível somente na internet. A gente gravou um programa bem especial para esse dia, e você pode acompanhar pela internet, vai estar disponível no YouTube do Canção Nova Play, e também no Facebook do Manhã Viva, a gente vai colocar em breve, não sei se já no mesmo momento ou em seguida. Mas pelo Canção Nova Play, no YouTube, você pode acompanhar o programa. E o Manhã Viva, na sexta-feira, volta com novidades, viu, gente? Vocês sabem, como eu já anunciei algumas vezes aqui, que eu estou entrando num tempo novo da minha vida, vou casar em breve, faltam poucos dias para o meu casamento, e também para uma mudança, até mesmo de missão. Na Canção Nova, nós somos missionários, né? Eu estou na apresentação do Manhã Viva, mas eu não sou a apresentadora, como outros já estiveram, virão outros. Então, sexta-feira, próximo programa, vocês vão conhecer um rostinho novo aqui no cenário do programa Manhã Viva. Vai estar aqui conosco, comigo, a gente vai apresentar juntas o programa. A Roselaine Iria, da Canção Nova, está chegando aqui em Belo Horizonte, está chegando para assumir o Manhã Viva nesse novo tempo, agora na minha ausência, nas minhas férias, e eu estarei indo para São José dos Campos, no estado de São Paulo, novo tempo, da missão também para nós lá. Tem também um outro recadinho bem especial aqui já no início do programa, que é para você que nos acompanha, você que adquire os produtos de evangelização da Canção Nova. Hoje, nesse clima de dia das crianças, a gente tem aqui alguns produtos infantis, né? Tem aqui livros para as crianças, os milagres de Jesus, tem a Bíblia para as crianças, tem outros produtos de CD, de DVD, mas especialmente os livros estão com uma promoção bem especial, somente hoje em qualquer loja da Canção Nova, ou pelo site também loja.cancionova.com você adquire os produtos. Mas se você vir aqui na nossa loja, você quer de Belo Horizonte, região, aqui na Canção Nova, Minas, na Avenida Isabel Bueno 400, aqui no Jaraguá, na região da Pampulha, a gente está com desconto que é o seguinte, se você compra dois livros, dois, você tem 5% de desconto. Quanto mais livros você comprar, mais desconto você terá. Se você compra três, 10%, quatro, 15%, seis livros, 25% e assim por diante. Então você que está aí precisando presentear as crianças ou agregar ao presente um livro, um conteúdo de evangelização bem voltado para esse público, você pode adquirir. Mas não é só livro infantil não, se tem livros aí que você está querendo comprar, esperando um momento legal, então hoje é um bom dia para isso, com esse desconto especial. Quanto mais livros você comprar, mais desconto você terá. A gente aguarda aqui, quem quiser o telefone aqui da loja Canção Nova de Belo Horizonte, 31, né? 3306-6690, acho que é aí, 3306-6690, para quem quiser adquirir os produtos ou quem quiser poder vir aqui ou em outra loja Canção Nova, em qualquer parte do Brasil, tá bom? A gente vai falar sobre elas, né? As crianças no programa de hoje, sobre esse mundo infantil, mas especialmente sobre a preocupação e o cuidado que nós devemos ter com as crianças hoje nas tecnologias, né? A gente vê a criança desde pequenininha, já é com o tablet na mão, já é mexendo no celular, elas aprendem de maneira impressionante, é muito rápido, né? Porque já sabe como que toca, como que abre, onde que está. Então, os cuidados e o perigo disso também, da criança nesse mundo virtual, nessa era digital que a gente vive. Para conversar conosco, a psicóloga Ludmila Antunes, já está aqui na nossa sala de entrevista. Seja bem-vinda. Obrigada. Alegria recebê-la. Também temos artesanato e receita, também especial para as crianças, para esse mundo tão lindo, né? Infantil. A Jussara Costa está aqui, a Suzana Costa, desculpa, está aqui mais uma vez, para fazer um artesanato. E a gente está vendo que tem vários brinquedos ali, com materiais reaproveitáveis, né? Sim, muita novidade, né? Reutilizando garrafa e tal. Jornal, caixa de pizza. Que bacana. Então, a gente vê ali já alguns bichinhos, algumas coisinhas. Daqui a pouquinho a gente vai ver quais são os brinquedos que a Suzana está preparando para nós e vai nos ensinar também a fazer, até para fazer junto com a criança. E a Júlia vai fazer uma receita para nós. Júlia, mais uma vez aqui no Manhã Viva, bem-vinda de novo. Obrigada. Hoje a Júlia vai preparar aqui para nós também uma receita com essa cara infantil, né? Um lanche atrativo para as crianças. A gente já está vendo ali a carinha. Na minha casa, sabe como a gente chama isso aí? Bolinho de caco. Minha mãe falava assim. É. É, com esse bolinho redondo que faz na frigideira, né? Bem simples, bem prático e bem atraente mesmo para as crianças. E agora, antes da gente conversar com a Ludmilla, nós vamos acompanhar uma reportagem da Munizia Morim falando sobre esse mundo infantil, como que tem lidado aí com a tecnologia. Parece que elas já nascem sabendo como usar as novas tecnologias. Por isso, para muitos pais, acompanhar o que os filhos andam fazendo nas redes sociais não é tarefa fácil. Na casa de Adriana e Alessandro, isso não é um problema. Ana Clara, de 11 anos, só usa o computador quando tem um adulto por perto. Para ela acessar, tem uma senha, né? Que ou eu ou o pai colocamos no computador. E sempre com alguém presente em casa, nunca quando ela está sozinha. Toda vez que eles precisam ter o acesso, eles chegam ou para mim ou para a mãe dela e perguntam se podem utilizar. Logicamente, a resposta, a pergunta seguinte é, para o quê? Queremos fazer um trabalho, nós vamos fazer uma pesquisa. Aí é completamente liberado. Quando o assunto é criança, adolescente e rede social, só a proibição não é o suficiente. Explicar para os filhos o motivo de tanta preocupação faz toda a diferença. Os pais precisam sim falar dos riscos, precisam citar exemplos, sem fazer terrorismo, sem deixá-los desesperados. Mas assim, com os pés no chão da realidade do que é esse instrumento, a internet, né? Que pode ser usado para o bem, mas os riscos que envolvem, os excessos, enfim. Em muitas dessas redes sociais, para se criar uma conta, é preciso ter uma idade mínima. Só que ela nem sempre é respeitada. E isso é um problema. Para os bem pequenos, o maior risco, porque são muito ingênuos, o maior risco é a pedofilia. Quando eles chegam juvenis, 11 anos, 10, 11 anos, o risco é o acesso irrestrito à pornografia, que vai provocar profundos traumas, dificuldades emocionais na criança. Na adolescência, o que a gente observa é que o risco maior já é porque o adolescente, por si mesmo, ele está buscando identificações. Nesse momento, ele se torna presa fácil para grupos que pregam racismo, a violência. Para tudo na vida há um tempo. E quando o assunto é internet, rede social, essa frase precisa ser respeitada. Aos 11 anos, Ana Clara entende que existem outras opções de lazer, além daquelas que o computador oferece, e que é por isso que os pais zelam tanto por ela. Para me ajudar no futuro, para eu não ficar só na internet, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, por isso. Bem consciente, Ana Clara, né? Que bom. Tem alguma explicação, Ludmila? Por que as crianças, tão cedo, já são tão familiarizadas com esses equipamentos? Já bem cedo, hoje em dia, as crianças já têm um leque de opções em casa. Elas não têm só um celular, ou um computador, ou um tablet. Elas já têm tudo à disposição. E os pais, em alguns momentos, até incentivam isso, porque acham bonitinho, está esperto, já sabe manusear, já consegue destravar o celular, já consegue entrar na internet, já consegue baixar algum aplicativo. Só que a criança, ela é um ser de impulsivo e muito curioso. Então, a cada momento, ela quer passar de fase. Se um dia, ela consegue destravar o celular, no outro, ela quer ter acesso à internet, aos vídeos que ela tem interesse. No outro, ela quer baixar um aplicativo, jogos. Já começa ficando um pouco viciada. Já vai ficando viciada desde pequena, entendeu? Porque a tecnologia, né? Isso faz com a gente também. Todos nós estamos suscetíveis a isso. E como é atraente, né? Enquanto a gente perde a noção do tempo e cada vez mexe mais. E acaba, isso é para todos. Mas, assim, no mundo infantil, isso seria mais preocupante? É mais preocupante, porque a criança, ela passa a vivenciar um mundo virtual. E ela tem um mundo real. E o mundo real dela é que favorece as interações que ela necessita. Eu falo que a criança, assim como a gente precisa da comida, da necessidade básica, comida, saúde, educação, né? A interação social da criança também é uma necessidade básica. A socialização da criança com outras crianças. Então, com o computador, com a internet, são os AETs agora, né? São os aparelhos tecnológicos, né? Que se falam muito. Então, a interação dela somente com esses aparelhos impossibilita a criança daquela interação. Da troca com outras crianças, né? De expor o seu pensamento, de expor a sua dúvida, de aceitar o outro, respeitar o que o outro tem a dizer, esperar o seu momento de falar, esperar que o outro fale também, né? Então, tudo isso é trabalhado somente na interação. E qual que é o papel dos pais nesse momento? Porque eu acredito que tem muita importância, né? Tem, com certeza. A figura dos responsáveis para limitar, talvez, esse uso. Porque não é que é proibido das crianças usarem. Tanto que a gente usa, né? Mas de ter esse limite, como que você orienta? Hoje em dia, assim, a gente vê a criança de 4 a 6 anos, o limite para ela, num aparelho tecnológico, né? Num tablet, num celular, é de uma hora. A partir de 6 anos, de 2 horas. As crianças hoje ficam de 4 a 6 horas por dia nesses aparelhos. Então, aí cabe a intervenção dos pais, né? Para contribuir, para ter um momento para isso, para colocar senha, como a mãe ali explicou, que a criança só acessa com a senha, ela pede a permissão para poder acessar esses aparelhos. E se tem de fácil acesso para a criança em casa, que tem o limite, né? O horário. A criança precisa ter uma rotina também. A rotina dela não é só o aparelho, né? Ela tem uma rotina de alimentação, de estudo, de brincar, interagir com o outro. A criança que fica muito, né? Na tecnologia ali, no tablet, no celular, nos joguinhos, eletrônicos, ela tem... Ela é prejudicada de alguma forma emocional ou psicológica? Existe riscos? Existe. Com certeza, interfere no desenvolvimento cognitivo da criança e emocional, né? Hoje a gente percebe crianças com uma dificuldade muito grande em perder numa brincadeira com outras crianças. Elas não conseguem perder, né? E, além disso, elas não conseguem dialogar e expor o que... O sentimento dela, o que a contraria expor suas frustrações. Então, a criança pode crescer um adulto intolerante às frustrações, né? Que não tenha bem claro essa questão do respeito ao próximo, né? Então, é um ponto que a gente tem que dar muita atenção. Porque o momento de interação em que a criança constrói esses conceitos básicos para o desenvolvimento dela é na infância. É, nessa fase. É, nessa fase. E não é um papel só da escola, né? Não é só a escola que pode ficar com a função dessa interação da criança com outras crianças. Em casa também, os pais, é interessante os pais proporcionarem, é importante os pais proporcionarem esse momento para as crianças também, né? Até mesmo a questão escolar, né? Acaba prejudicando. É algo que pode ajudar, pode contribuir para agregar ali no conhecimento, na descoberta, na pesquisa. Mas que, de certa forma, se não tiver, então, esse limite, esse cuidado, essa orientação, pode atrapalhar. A pessoa deixa de estudar, deixa de fazer a tarefinha, porque ela quer ficar ali só brincando e se empolga e vai embora, né? Eles se perdem, né? É um tempo, eles não têm noção de tempo. Então, eles se perdem ali naqueles jogos, nos bate-papos, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Eles não têm noção do que a gente tem, porque a gente tem outras coisas para fazer durante o dia. Eles também têm, mas eles não têm essa noção do tempo, de quando parar. E aí que entra a família, né? Agora, por hoje, a gente vai guardar um pouquinho, amanhã a gente retoma. E sempre atenta ao que a criança está acessando, né? Então, atenção, pais e mães responsáveis aí pelas crianças. Atenção ao que eles estão vendo ali nos aplicativos, nos joguinhos, nos brinquedos eletrônicos. Também ao tempo que se gasta com isso, porque isso pode também atrapalhar o desenvolvimento da criança, como a Ludmila está nos explicando. E uma das opções que a gente deixa também é essa dica do livro em si, né? Da leitura. Inclusive, eu já falei dos livros hoje, que no programa dando a dica do desconto do livro. Mas não só pelo desconto, né? A gente tem, inclusive, aqui a Bíblia para as crianças. Gente, que presente maravilhoso. Dar uma Bíblia para as crianças. Uma Bíblia adaptada, ilustrada, ali, colorida. Que ela vai ter um interesse muito maior de ver. E aprendendo já, experimentando desde cedo, esse conteúdo, que é a palavra de Deus, né? Que é a orientação da nossa vida inteira. Onde nós encontramos as respostas, onde nós encontramos o consolo, o alento. Então, é algo muito mais profundo, né? Então, eu acredito que todas as crianças de filhos cristãos, né? Que nos acompanham, acredito, no nosso público cristão, deve ter uma Bíblia, né? A criança tem que ser orientada para o bem. E nada melhor do que ele ter a palavra de Deus ali, desde cedo, fazendo parte da sua vida, até mesmo das suas brincadeiras, contando as historinhas, né? Da Bíblia, a gente, de forma muito interativa. Eu aprendi as histórias da Bíblia, sem saber que elas eram da Bíblia. Minha mãe contava, né? Tipo, a história de Jonas, a história de Suzana. Suzana, isso aqui. E eu não sabia que era da Bíblia. Depois que eu fui crescendo, que eu descobri, né? Que estava na Bíblia. Porque, de uma maneira muito interativa e gostosa, a gente ia aprender e os valores iam ficando, né? Porque em cada história vai carregada de lições, né? De conteúdo realmente profundo, sólido. E que a criança pode ter acesso também de uma maneira mais leve. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. E eu aguardo a sua participação também pelo Facebook do Manhã Viva. Já tem fotos aí, você pode deixar o seu comentário, participar, falando sobre esse assunto. E daqui a pouco tem artesanato e tem receita ainda no programa de hoje. Até já! Estamos de volta. Agora eu estou aqui com você, que está participando conosco pelo Facebook do Manhã Viva. Vandira Rabelo, um abraço para você. Elinice Lopes, parabéns, Verônica. Que Jesus abençoe seu matrimônio. Seja muito feliz. Muito obrigada, querida. Reze por nós. Karina Lima, também participando. A Maria Eduarda Sanches, aqui deixando sua mensagem. O Léo, a Elinice Lopes, a Camilinha Carolina, um beijo para você. Bom dia. Ela colocou uns desenhinhos aqui acompanhando o programa. Deus abençoe. Daqui a pouquinho eu volto aqui para conferir mais participações pelo Facebook. Você que está aí do outro lado pode participar ao vivo conosco de qualquer lugar. Diga de onde você participa também. É muito legal quando a gente sabe, assim, nos extremos, né? Das cidades, dos estados. Até de outros países que nos acompanham também. Bem, agora sim, a Suzana vai primeiro nos mostrar alguns brinquedos, porque o artesanato de hoje vai ser esse, gente. A gente vai aprender a fazer brinquedo em casa, sem gastar, né? Com coisas que a gente pode reutilizar, reaproveitar. E tem um monte de opção aqui, né, Suzana? Tem bastante opção, né? Deixa eu pegando aqui, você vai me dizendo, o que é isso? É feito com o que? Esse jacarézão. Esse jacaré é feito de garrafa pet com jornal. Olha, gente, é uma garrafa pet isso aqui, ó. Duas... Duas garrafas pet. Garrafas, uma encaixada na outra. Que bacana. E o jornal para dar esse detalhe. E eu posso pintar, né? Eu posso ir soltando a minha imaginação. Bacana demais. Muito. Esse aviãozinho. Esse aviãozinho, Verônica, é feito de rolo de papel higiênico. Que bonitinho. E as rodinhas feitas com tampinha de garrafa pet. Isso aqui é dois rolinhos de papel higiênico colado. Isso, dois rolinhos. Olha, gente, que bonitinho. Muito bacana, né? Quer dizer, a criança pode soltar ali a imaginação dela, a criatividade dela. Foi ela que fez, né? Tem todo um significado. É muito prazeroso. Olha esse cofrinho aqui. É com o quê, Susana? Pote de sorvete. Quer dizer, além de eu me deliciar com sorvete, que toda criança gosta de sorvete. Quem não gosta, né, Verônica? Aproveita ainda. Pode fazer ainda um cofrinho, né? Olha aí que bonito. Que bacana. Aqui o cofrinho, ó, pra ir juntando as economias. De repente, por exemplo, o dia das crianças é outubro ainda. Pras férias ainda tem dois meses, né? Dá tempo, né? Então, dois meses pra juntar de moedinha aí, pra nas férias usar o dinheiro. É uma forma até de ensinar a economizar, né? Deles terem isso, né? É importante, né, Ludmila? Esse tipo de atividade aqui também favorece bastante. A criança, ela saber que ela produziu aquilo ali. Então, isso é uma satisfação muito grande pra ela. E que ela vai brincar e proporcionar pros amigos também uma produção dela, né? O que é isso aqui? Esse aí é o cai e não cai. Esse eu não conheço. Ela tem um brinquedo antigo da estrela, né? Eu posso fazer ele assim, posso fazer ele com a tampinha de garrafa pet, olha. Eu vou tirando. Entendi. E a dinâmica é ele não cair. Quer dizer, eu vou jogar com o outro, quer dizer, eu vou estar interagindo, brincando, né? Legal. Olha só que bacana, olha. Aí, quem deixar cair, tirando aqui a vareta e deixar cair, sai da brincadeira por enquanto. Mas o outro vai brincando, quer dizer, vai interagindo. E os palitinhos, dá pra brincar do palito também, aquela que a gente brincava, né? O pega-vareta, não é? Quer dizer, o palito de churrasco, eu posso reutilizar e reciclar. Esse aqui, Verônica, também é muito bacana, olha. Esse brinquedo aqui, ele é feito com duas garrafas pet e a bolinha de gude. Olha, eu posso vir, eu posso pintar. Achei que era só uma garrafa. Não, aqui são duas. A outra metade é duas? São duas, porque olha só, eu corto aqui. Ah, entendi. E eu corto aqui e a outra, a outra parte eu aproveito aqui. Aí eu posso pintar, eu posso colocar os durex coloridos, né? E aqui a ideia é você conseguir... Eu colocar a bolinha lá dentro do buraco. Olha só, gente. Não é? Muito bacana. Difícil, hein? Difícil. Mas eu vou trabalhar a minha paciência, né? Ah, mas já consegui quatro aqui, ó. Não é? Olha aí, que coisa boa. Legal. Muito legal. Jói isso aqui. Isso aí, ó. O que é, Suzana? Isso aqui é feito de caixa de pizza. Gente, que bacana. Quer dizer, eu posso estar deliciando ali uma pizza e fazer um bumerangue. Jogar, né? Jogar. Quer dizer, eu posso fazer a competição um com o outro, né? Posso ir para o parque, ao ar livre e tenho essa opção. Muito bom, gente. Sim. Olha, tem um monte de brinquedos aqui também, né? Esse é o brinquedo vai e vem. Ah, esse é o vai e vem que vai... Ah, esse aqui eu brincava, gente. Sim. Aí, Verônica, o que eu trouxe aqui hoje para nós, para a criançada que está em casa, né? Sim, para ensinar. Isso, para ensinar. Nós vamos fazer o quê? Um peão com DVD ou CD, né? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar lá um CD. Espera aí, eu vou esperar para a gente fazer daqui a pouquinho, porque tem uma reportagem para a gente acompanhar agora do Museu de Brinquedos. Quem fez essa reportagem foi a Maria Marta, da Canção Nova, que também agora está fazendo reportagens. A Ed Cleide estava de férias, nossa repórter aqui do Manhã Viva. Um beijo. Bem-vinda de volta, Ed Cleide Campos. Mas, nas férias da Ed Cleide, a Maria Marta gravou algumas reportagens nessa. Ela vai aparecer. Vocês vão conhecer também a Maria Marta no Museu de Brinquedos. Vamos acompanhar. Vião, queimada, corricotia, bola de gude, peteca. Você se lembra dessas brincadeiras? Será que as crianças de hoje em dia sabem o que é isso? Estamos aqui em Belo Horizonte e hoje nós vamos conhecer um lugar bem legal, o Museu dos Brinquedos. Eu acredito que muitas crianças nem conhecem os brinquedos que tem lá. Vamos conhecer? Você, qual que você mais gostou? Do cavalinho. E você? Eu gostei do brinquedo, que ele é um negócio que tem buracos com números. Aí as bolinhas vai e entra nele. Descante, escante. Moleca. Pega, pega. Pega. Brincadeiras como essas são difíceis de ver hoje em dia. Ainda mais que a tecnologia entrou na vida dos pequenos. Será que isso pode afetar o futuro deles? A infância de hoje, ela está bem virtualizada. Elas passam muito mais tempo diante de tablet, de computador, de videogame e de televisão do que com outras crianças e brincando com os brinquedos tradicionais de crianças. Até mesmo os brinquedos nós podemos perceber que eles brincam sozinhos, não é verdade? Que tipo de adulto essas crianças vão se tornar? É uma reflexão muito interessante que nós temos que levantar. Porque as crianças de hoje, elas estão tendo grandes dificuldades nos relacionamentos. Quando a gente brincava na rua de pique-pega, brincava de pique-esconde, de futebol na rua, o que que acontecia? Nós brigávamos, mas nós nos reconciliávamos. Nós ganhávamos, mas nós também perdíamos. E ao longo da nossa infância, nós íamos aprendendo a ganhar, a perder, a dividir, a ser feliz com o outro, a viver e a conviver com o outro. Esse é o grande prejuízo da infância virtual das nossas crianças no dia de hoje. Elas não estão sabendo ganhar, não estão sabendo perder, não estão sabendo dividir. E isso pode refletir no futuro, fazendo com que elas se tornem adultos mais egoístas, mais egocêntricos, acreditando que tudo é pra eles, que o bem maior tem que ser a felicidade, tudo o individual, tudo voltado pra mim e não pro outro e não para o comum. Isso vai atrapalhar muito os relacionamentos desses adultos, seja no convívio familiar, seja no trabalho, na empresa, seja com os vizinhos, se tiver vizinhos, porque os vizinhos também podem se tornar virtuais, porque depois que eu fecho a porta da minha casa ou do apartamento, eu fico lá dentro trancado, sozinho, no meu mundo. Esse é o grande prejuízo que nós vamos colher no futuro, se nós não cuidarmos das crianças e da infância delas no dia de hoje. Tirar um tempo para o meio tecnológico, para o virtual, é importante, é bacana, mas mais tempo as crianças precisam ter pra brincar de boneca, pra brincar com os amigos, pra chamar os amigos pra dentro de casa e brincar de coisas, de criança, de pular corda, de futebol, de correr, brincar de pisconde. E não chamar os amigos pra ficar dentro de casa, trancado no quarto, brincando também no computador. Tá aí, a gente conheceu o Museu de Brinquedos, muitos brinquedos interessantes, deu até saudade, né, da gente ver, assim, que é bom demais essas brincadeiras. Mas agora, assim, a Suzana vai nos ensinar a fazer esse pinhão, que é o artesanato de hoje, a dica pra quem tá em casa, de repente, fazer junto com as crianças, né? É, falando aí da reportagem, né, que ela nos lembrou muito bem, que eu preciso ter tempo, né, com a minha criança, estar junto dela, né? Então, assim, esses brinquedos é uma maneira de eu estar com o meu filho, eu estar próximo dele, estar interagindo com ele. Então, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar de um CD, eu vou precisar da tampinha de garrafa, pet, e vou precisar de uma bolinha de gude. Eu também posso usar a rolha de um vinho, né? Então, o que que eu vou precisar? Eu vou pegar a tinta, uma tinta base de água, e vou, ó... Com o dedo mesmo, né, Suzana? Com o dedinho mesmo. Aqui, a coisa é brincar, é soltar a imaginação. E você desenvolve esse tipo de atividade com as crianças em algum projeto, né, Suzana? Sim. Você participa? É, eu faço parte da Propan, que é o Centro de Educação Ambiental lá da Pampulha, mas essa atividade aqui, ó, de reciclar, de reutilizar, de trazer a conscientização ambiental, porque eu também tô trazendo essa consciência, né? Aham. Essa consciência do meio ambiente. Eu desenvolvo também lá com os escoteiros, né? Legal. E a gente vai fazendo essa atividade. Então, ó, eu colei, eu pintei, eu fiz o desenho que eu quis. Eu posso vir assim, ó, com palito de churrasco e vir fazendo aqui, ó, o desenho. Eu posso utilizar também papel, papel colorido. Colagem. A colagem. Eu posso usar o tecido também. Olha, eu posso colocar a frente e ver. Então, depois que eu soltei a minha criatividade, soltei a minha imaginação, eu venho aqui com a cola, pego a tampinha de garrafa lá, a pet, que ia lá pro lixo, ó, venho cá e colo. Colei, esperei uns minutinhos, aí eu venho com a bolinha de gude e passo a cola, ó. E ela fixa. Fixa. A cola quente, ela fixa. E venho aqui com a bolinha de gude. Então, nesse processo aqui que ela tá secando, olha só várias opções que a gente tem, Verônica. Olha aqui. Que bonito. Olha, gente, que legal. Então, fica o... Ai, que delícia. E é um brinquedo funcional, Verônica, olha. Olha que delícia. Bacana demais. Geralmente, os meninos, eles fazem competição um com o outro, né? Aham. Pra ver qual que vai parar. E olha o efeito que bonito quando eu vou colorindo, eu vou usando a minha imaginação. Fica ótimo. Fica excelente. Nossa. E é muito gostoso. E é muito gostoso. Eu ganhei, hein, Suzana? Já ainda tá rodando ali o meu verdinho. Não, nós vamos fazer a competição de novo, né? Pra ver quem ganha, né? Olha aí, que legal. Que delícia, gente. Muito gostoso. Vamos mostrar esse aqui. Esse aí também, deixa eu ver esse aí, que esse é curioso, a gente não viu. Esse aqui, Verônica, olha o que a gente fez. A gente pegou um rolinho de papel higiênico, aí eu soltei minha imaginação, eu colori, eu fiz, eu faço o desenho que eu quero. Olha, aí eu venho aqui, ó, faço um tampo aqui. E esse é um calendoscópio. 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 Gente, é muito interessante. Isso aqui, ó, a gente coloca aqui, eu tô olhando ali pro Rafael, que tá na câmera aqui, na minha frente. Rafael, um abraço aqui. Rafael da Canção Nova, todos os dias no Manhã Viva aqui com a câmera. E eu aqui, ó, olhando pro Rafael. Só que aí, gente, você vai rodando aqui, eu vou vendo o Rafael de cabeça pra baixo, de lado. É muito interessante aqui. A criança realmente vai se divertir com o olho aqui dentro desse calendoscópio, né, Suzana? Calendoscópio. Vamos ver esse aqui, se funciona mesmo? Vamos, vai, funciona. Deixa eu ver se ainda é daquele jeito quando a gente brincava. Eu que vou ganhar de você agora, viu, Verônica? Ah, que delícia, gente. Ah, que gostoso. Olha só. É bom nós estarmos com o outro, né, Verônica? Olha. É outra coisa. Muito bom. Então tá aí, gente, mais uma dica, uma opção de um brinquedo, ó. Você pode fazer em casa, facinho de fazer, sem gastar nada. E vai promover uma festa ali, né, amanhã é feriado, então reúne a criançada, de repente, pra até desenvolver os brinquedos e já brincar, já põe em prática todas essas opções que a gente mostrou aqui, inclusive esse facinho que a Suzana nos ensinou no programa de hoje, tá bom? Suzana, passando seu contato pra quem nos acompanha na internet. O e-mail, gente, é contato, arroba, aguasdapampulha.org, que é desse grupo que você participa. Isso. No Facebook você tem alguma página? É lá do Centro de Educação Ambiental da Pampulha. Então, Águas da Pampulha é o contato aí também, na internet. Muito obrigada, Suzana, pela sua participação. Obrigada a você mais uma vez. Eu queria dizer, assim, que a gente ficou um pouquinho triste, viu, com a sua ida. É, né? Você vai fazer muita falta. Faz parte. Mas como você disse, né, é uma missão, né? É, faz parte da nossa missão. Faz parte da missão. A gente vai, a gente tá aberto pra fazer a vontade de Deus, seja onde for, né? Mas vai ficar saudades. Vai ficar. Muitas saudades. Vou sentir também. Mas foi bom, a gente fica com o que é bom. Verdade, verdade. E a Roselane é maravilhosa, gente. Vocês vão amar. Ela dá cada risada, que todo mundo risse em saber nem de que é. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa receita. De volta, gente. Aqui, olha, um abraço pra vocês que estão conosco pelo Facebook do Manhã Viva. O Fábio Lima, ele deixa aqui uma pergunta para a nossa psicóloga Ludmila, que está participando. Ludmila, gostaria de perguntar qual a idade mais indicada para que a criança ganhe seu primeiro aparelho digital. Ele é de São Paulo, da capital mesmo, acompanha todos os dias e ama muito o programa e os assuntos que nós abordamos aqui. Então, tem uma idade indicada pra criança receber esse tipo de brinquedo, que, né, um aparelho que não é muito brinquedo, mas que tem brinquedos ali? Geralmente, a partir de dois anos, né, o bebê, ele ainda está em uma formação constante ainda, né, do campo de visão, da coordenação motora. A criança ainda está em formação com a sua coordenação motora. Mas a partir de dois anos, aproximadamente, dois, três anos, é o momento que a criança, ela já interage melhor com esse aparelho, né, assim, ela já consegue. Hoje, até antes disso, né, a gente vê crianças com um ano que já conseguem desbloquear, que já conseguem manusear esses aparelhos com facilidade, pela, né, curiosidade que é natural delas mesmo. Mas, é, a partir de dois anos, né, então os pais colocam pra eles, né, o que eles, um vídeo ou alguma coisa desse tipo, pra eles assistirem ali. É mais pela questão da curiosidade mesmo. Eles descobriram o que que tem ali dentro, né, o que que, quais as possibilidades que esse aparelho oferece pra eles. Não é nada que vai além disso, né, mas a partir desse, estendendo mais, a criança crescendo mais, aí merece uma atenção maior. Legal. A Marli Borim também amou os brinquedos que a gente fez aí, você ensinou, Suzana, e mostrou também, 100% de amor à Canção Nova, um beijo a todos. A Silene Ferreira também, o programa tá lindo, delicioso, parabéns, Verônica, Ludmila, Suzana, e a Júlia também, que agora vai nos ensinar a fazer uma receitinha especial. Helena Lopes também, parabéns. A Geni, também amando o programa, e ela vai também aqui me desejando os votos, né, de feliz matrimônio. Ela é de Manaus, também de Sobral, no Ceará, Maria Valdene participando. Tem muita gente aqui deixando sua mensagem. Eu quero mandar um abraço pra Renata Marques, da loja Renata Marques Modas, que cedeu muitas vezes looks, né, pra eu estar usando aqui no programa, inclusive essa blusa bonita, é da loja Renata Marques. Você que está nos acompanhando pode adquirir. São peças com preços bem acessíveis e ela manda, envia pra qualquer lugar do Brasil. Então, pelas redes sociais, você encontra a Renata Marques Modas e tem várias peças bonitas. Essa calça também é da loja da Renata e essa blusa bonita, que ela disse, Verônica, essa blusa você tem que usar. Eu gostei demais da blusa e eu quero que você mostre. Então, tá aí. Um beijo. Muito obrigada, Renata. E tantos parceiros que estiveram conosco nesse tempo e alguns vão continuar, né, com a Roselane também, a Laversa, das semijóias, que nos empresta todos os dias, todos esses acessórios que eu uso. E você que nos acompanha pode revender. São peças que podem ser revendidas por qualquer pessoa, em qualquer lugar, tá bom? Nosso agradecimento também a vocês. E agora a nossa receitinha, Julie. Pois é. Hoje a nossa receita é justamente essa pegada da criança com os pais, né, ter um momento de prazer em casa. Então, vamos começar pelo café da manhã, né, que é o primeiro momento que você tem em casa com os filhos. Então, hoje eu trouxe uma receita muito simples, que é essa panqueca americana. Várias crianças já devem ter visto essa panqueca em filmes, né, o pessoal senta com a família, aquela bagunça na mesa, e o pai fazendo a panqueca, ou a mãe, né, então... E aí eu comia com um bolinho de caco, tô te falando. Mãe, eu fazia e dizia, vamos fazer bolinho. Eu quero bolinho de caco. O bolinho de caco que a gente falava era feito na frigideira, assim, 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 igualzinho. Às vezes fazia até maior, né? Até maior. Mas essa é uma receita clássica americana de uma panqueca americana. Legal, vamos lá. Então, como você vai lá pra São José dos Campos? Um abraço pro povo São José dos Campos, em breve eu estarei aí na Missão Canção Nova com vocês. Tô querendo saber como é que vai ficar o nosso treinamento culinário. Vou ficar comprando manhã viva de lá, mãe. Coitado do noivo, vai me perder agora. Então, pra ser a nossa despedida aqui, entendeu? Direitinho os ingredientes. Direitinho os ingredientes. Pra eu fazer na minha casa, pra receber vocês quando forem me visitar. Esse é o seu final teste hoje. Ok. Então, quanto eu vou derreter a manteiga no micro-ondas, aqui tem duas, três colheres de sopa de manteiga. Vamos passar tudinho? Porque tem gente que gosta de anotar já na sequência. Ah, então tá. Então, três colheres de sopa de manteiga que tem que derreter no micro-ondas, tá? Ok. Uma xícara e meia de farinha de trigo. Uma xícara e um quarto de leite, temperatura ambiente. Duas colherzinhas de chá, essa colherzinha pequenininha, de chá de fermento. Meia colherzinha de chá de sal. E duas colherzinhas de chá de açúcar refinado. Dois ovos. Dois ovos. Ui? Então tá facinho aqui o trigo, né? Facinho. Uma xícara e meia? Uma xícara e meia. O leite, uma xícara e um quarto. É mais ou menos um copo, né? É, vai dar, aqui ó, uma xícara e um quarto. É bem dividida, dá a medida certinho. Então se olhar aqui, ó, quase... 250 ml. É, 250 ml. Praticamente. É. Dois ovos, o fermento vai usar uma colherzinha, duas colherzinhas de chá. Tá. Meia colherzinha de chá de sal. De sal e duas de açúcar. De açúcar. Três colheres de manteiga no micro-ondas. Ótimo. Eu vou derreter no micro-ondas e a senhorita, que daqui a pouco será a senhora, vai colocar aqui... Já sou senhora, mas já sou casada no civil, já assim, né? Não, mas agora ainda falta metade. Só no nome, só pra assinar. Falta uma bênção especial ainda, né? Falta, mas importante. Loco. Eu espero. Então você vai colocar aqui nesse bolzinho aqui pra mim todos os secos, tá? Tá. Então vamos lá, gente. Vamos. Eu vou derreter ali, você coloca. Esse aqui já tá certinho a medida, só despejar. Já tá a medida certinha, só despejar. Ok. Então ela vai ali, gente, derretendo a manteiga no micro-ondas e a gente vai acrescentar aqui numa tigela, então, tudo aquilo que é seco. Uma xícara e meia de trigo, duas colherzinhas de chá de açúcar, uma colherzinha, meia colherzinha de chá de sal, só uma pitadinha. E o fermento, são duas colherzinhas de chá também. Vai unir tudo isso, né? Dá uma mexidinha. Tá vendo? Tá vendo como é que ela tá ficando boa? Minha receita, quase minha. Hoje a receita é da Júlia com a Verônica, né? A Júlia tá fazendo... Eu acho que eu vou ter que dar recuperação pra ela ter que voltar. Tá me colocando te auxiliar aqui, gente. Olha só. Então aqui, tudo misturadinho. Tudo misturadinho. Agora a gente pode pegar os ovos e misturar no leite. Deixa eu ver aqui se vai derreter. A manteiga tá ali. Então mistura aqui os dois ovos. 250 ml de leite, mais ou menos um copo de leite. 250 ml, né? 250 ml. É, vamos misturar aqui só pra quebrar o... A gema. A gema. Deixa eu misturar aqui pra você. A manteiga tá aqui derretidinha. A manteiga tá derretidinha. Ui! Panqueca americana, então, a receita de hoje, pro lanche da tarde, pro café da manhã. A gente só dá uma quebradinha nas gemas pra ficar mais fácil pra misturar aqui, né? Vamos colocar agora. E a manteiga já vai também? Não, a manteiga vamos misturar aqui um pouco, porque aí a manteiga não... Tudo não. Não, vamos misturar aqui um pouco, aqui, ó. Ah, tá. É. Porque aí a manteiga derreteu, mas ela ainda tá muito quente. Senão ela cozinha o ovo aqui. E o contato da Julie, gente, também aí nas redes sociais. Tem o site, arte-do-chefe.com.br, da Julie, arte-do-chefe.com.br é a página. E nas redes sociais, Julie Christie. Isso. É isso que tá? E a arte-do-chefe também. Instagram você usa muito, né? É. Sempre posta. Sempre posta. Já tem uma fotinha aqui dessa receita agora, que ela acabou de postar. E no Facebook do Manhã Viva também tem. A gente vai compartilhar também a outra que ficou melhor, né? A outra foto. Vamos. Aqui, olha, agora misturamos o leite com os secos, né? Agora pode pôr a manteiga. Vou ligar o fogo já. Manteiga aqui derretida. Então, três colheres de manteiga. Isso. Só unir agora. Não leva na batedeira, né? Não. Só na mão mesmo. Só na mão. Só pra unir mesmo os ingredientes. Então, tá vendo? As crianças facilmente podem fazer isso com os pais. É mesmo. Os seus fazem, Júlia? Te ajudam? Se aventura assim, não? Não, foi difícil essa pergunta, né? Não, eles fazem. Inclusive, eles estão aqui, gente. Estão. A gente vai mostrar ali. Estou lacrujando ali. Os filhos da Júlia. Tem uma que já tá grandona aqui, né? É. Uma moça. E o Arthur, que já esteve aqui no Manhã Viva, também tá ali. Garotão. A Letícia e o Arthur. Eles gostam mais de experimentar a receita da Júlia. É. Gostam assim, mãe, no meu aniversário já sei o que eu quero de presente. O que você quer? Ah, eu quero um cheesecake, eu quero um risoto, eu quero isso, eu quero aquilo. É isso que eles querem de presente. Legal. Então, é pra facilitar, pra todas as panquequinhas ficarem do mesmo tamanho, você pode usar uma conchinha assim, pequena. Uma medida certa. Que a medida mesmo, a medida sempre. Ou então, pode pegar uma xicrinha assim, de café. Tipo essa que vocês têm. Aí você pode simplesmente, puf, virar, vai ter sempre a mesma medida sem erro. Tranquilo. Aqui, eu coloquei um pouquinho de manteiga nessa frigideira, porque ela é fundo esmaltado. Então, ela gruda um pouco. Mas se você tiver em casa uma frigideirinha de teflon, não precisa passar nada. Só aquecer a frigideira. Então, você vem aqui, ó, a medida certa. Tchuf. No meio, só deixar cair no meio, que ela já vai fazer o formato bem redondinho, sem precisar. Ela já vai espalhando sozinha. Já vai espalhar sozinha no tamanho correto, tá vendo? Olha, gente, que bacana. Vou aumentar aqui um pouquinho. Fogo. Isso. Daqui a pouco... Esse fogo é forte, hein, Júlio? É. Não, mas é porque essa frigideira, ela... Essa panqueca é boa no fogo forte. Que ela assa rápido e faz rápido. E tá vendo que ela vai dando umas bolinhas assim, por cima? Uhum. Então, na hora que dá... É normal. Ela vai dando a bolinha porque ela tá cozinhando embaixo e o calor tá subindo. Aí, rapidinho, isso aqui, na hora que ela tiver com bastante bolinha, é só você vir com a colher, ó. Tá vendo que ela fica soltinha, ó. Olha só, já vira certinho. Já vira certinho, ó. Maravilha, gente. Super fácil. Bem fácil. É, aí ela já fica cozidinha dos dois lados. Não tem que... Ela fica só douradinha aqui o suficiente da massa, tá vendo? Como aquelas ali. Tá ótimo. Um abraço aqui pra Elenice Lopes participando. Ela disse que é professora e ela ama fazer esse tipo de atividade referente aos brinquedos também. Agora a receita aqui da Julie. É. A Marlene Pereira também. O programa tá ótimo. Parabéns. Maria Valdene pedindo a receita. Julie, depois você fica encarregada de postar no Facebook. Pode ser? Coloco no Instagram. No Instagram. A Marlene já colocou todos os ingredientes, mas eu coloco também. Maravilha. Silene, Marlene. Loja da Divina Providência lá em Bauru. Tá pronto? Pronto. Prontinho, gente. Aqui é a panquequinha americana. Olha só. Nos Estados Unidos o pessoal... Especial pra você que tá nos acompanhando. Degusta essa panqueca com syrup, né? Que é tipo o nosso mel. Só que não é de abelha. Ele é de árvore. É um melado de árvore. Hum, entendi. Mas aqui dá pra servir com várias coisas, né? Dá, é. Até com manteiga e café a gente come. Com manteiga e café. Pode servir com... Pode ser com geleia. Com geleia. Aqui eu trouxe uma opção. Com geleia, morango e mel. Maravilha. Nossa, tá lindo, ó. Água na boca, Ludmilla. Dá pra fazer pras crianças. Super indicado. Isso aqui agora. O meu filho é louco com panqueca. Ele sempre faz pra fazer panqueca. Eu não fiz ainda. Vem filmes, né? As crianças veem normalmente nos seriados, filmes. Então tá aqui. A gente vai experimentar também, né, gente? Antes de encerrar o programa, a Suzana e a Ludmilla vêm aqui também pra provar. A Júlia tá fazendo mais. Fazendo mais. Eu queria mandar beijo pros meus sobrinhos, gente. Pode mandar. Dia das crianças. Não vou estar perto dos meninos, né? É verdade. É. Mas eu tenho o sobrinho Davi, a Nicole e o Bento. Ah, ela até emociona quando fala deles. Porque eu não conheço o Bento ainda, né? Ah, é? Ele mora onde, Júlia? Ele tá lá na Bahia. Olha só. Ele fez três meses agora. Marli falou que não era pra eu chorar. É. Aqui, mas a apresentadora nova vai ter que acostumar com isso. Tem jeito, né? Como é que ela vai fazer? Eu quero aproveitar e mandar beijão pros meus sobrinhos também. Minha sobrinha Valentina. Ela tem um ano e nove meses. Eu só vim uma vez quando tava com seis meses, mas vem no meu casamento. Pois é. Tá pertinho. Aqui, mas eu tenho um monte de sobrinho de coração, gente. Pessoal da minha fraternidade, Luz Divina, lá da paróquia Nossa Senhora. E no céu de Guadalupe. Tem Matheus, tem Rafael, tem Esther, tem... Nossa, tem menino demais. A gente chorou, emocionou aí. Um beijo também pro meu sobrinho José Ricardo, que já tem 11 anos. Tiago, gente. Meu sobrinho David, três, também. Feliz Dia das Crianças, da tia Morte e Saudade. Em breve a gente se vê. Também tenho dois sobrinhos que não são mais crianças, mas pras tias sempre é, né? O Matheus, meu sobrinho, que já tem 20. E o outro, o Leonardo, que tem 14, mas já é um rapazão também. E um monte de sobrinho de coração também, como você disse, Tiú. Tem um monte. Na Criança Nova, então, tem um monte que a gente ama. É, lá na fraternidade tem Marina, tem a Marina vai ganhar um irmãozinho agora. Até aqui em Belo Horizonte já tem muitos sobrinhos, gente. Você acha que eu não... Vou estar morrendo de saudade deles quando a gente for. Viu, gente, falando e a panqueca tá fazendo. Acabou, né? Vamos chamar elas aqui, porque o programa tá terminando, pra gente experimentar, então, essa panqueca. Que, pra mim, é o bolinho de caco lá da minha mãe, né? Que fazia na minha infância, que era bem assim mesmo, às vezes um pouquinho maior, mas nessa mesmo. Pegada, vocês gostam mais clarinho ou mais escurinho? Ó, tem geleia aqui e tem mel. Vou esperar o próximo. E aqui, ó, você pode servir. E pode servir daquela ali também, gente. Essas aqui também podem. Tá muito bonita. Bem decorada. Gente, fica essa dica pra você dessa receita, o artesanato, esses brinquedos maravilhosos que a gente aprendeu. Feliz Dia das Crianças para todas as crianças que nos acompanham. Um super beijo da Tia Verônica, do Manhã Viva, de toda a Canção Nova, pra vocês. E sexta-feira a gente volta ao vivo daqui. Eu e a Roselaine Iria, a nova apresentadora do Manhã Viva. Vamos estar juntas nesse programa de sexta-feira. Amanhã, programa Manhã Viva somente pela internet. O programa especial que a gente gravou vai estar disponível no Play Canção Nova pra você. Deus abençoe. A gente também continua com vocês pelo Facebook do Manhã Viva. Um beijo. Bom dia. Música Música Cançãonovaplay.com Assine já! Música